Música Vai minha tristeza E dizer que Sem ela não pode ser Diz-me A perece Que ela merece Que eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só Tristeza É a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Passa a voltar Passa a voltar Que coisa linda Que coisa linda Pois há menos peixinhos Vai matar no mar Do que os peixinhos Que eu darei na sua boca Em todos os meus braços Os abraços De ser milhões de abraços Abertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos Doce carinho Sem ter fim Quebra-te a volta Esse negócio De você Viver sem mim Com a fuga Seja nunca Com a fuga 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 Música Ah, se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa linda Pois há menos peixinhos aradar no mar Do que os peixinhos que eu parei na sua boca Em todos os meus braços Todos os abraços Hão de ser milhões de abraços Aperta do assim, voado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos Sempre é fim Quero acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Vamos acabar com esse negócio de você Viver sem mim Música 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 Música